Estou tirando onda. Quando você vai para Mossoró, quem vai sempre visitar é a Quequerinha, né? É, na Quequerinha, na Quequerinha a gente não veio. Vamos ver hoje. Mossoró, ele ou ela? É, ela é Quequerinha, ó. Quequerinha. Quando você sabe a diferença, ó. É seu. Meu mesmo consegue. É seu sim. Hashtag assume o Wesley. É, o Wesley, eu venho trazendo um recado do povo. Para você se candidatar, porque você só é... Você acha que as pessoas iam votar no safadão? Não digo. Homem vai ser bonito aqui em casa. É, é. Eu digo é muito assim. Homem vem ser bonito. Do lado do seu marido? Porque tem. Ele não tem sonido não? Não, não, tem não. Eu digo ele que tem. Tem não. Ele vai e olha para mim e diz assim. Ih, uma velha dessa. Não, você é uma mulher perfeita, uma mulher bonita. É, o Wesley, o que você faz no seu cabelo, hein? Sabe quem é a Tirulipa? Tiro? Tirulipa. Tirulipa? É. Aí ele fez um cocôzinho no meu cabelo. Faz não, viu? Faz não, viu? Todo dia, né? Ei, eu já disse que... Olha aí, olha aí. Tira, limpa! Tirei de limpa! Olha aí, olha aí. Fica de ladinho. Faz de ladinho. Faz de ladinho. Faz de ladinho. Mas não deu certo. Porra que meu cabelo é muito feio. O que você faz? Você fica tão bonitazinho. Toma banho de piscina, passar. Não, banho de piscina acaba... Hã? De coco. Sim, os cabelos agora tomam água de coco. É, eu só lavo meus cabelos com água de coco. Hidratado. Ah, pois o meu é com sabão de coco. Pois é, mas eu já lavei também o meu, assim. Sabão de coco? É, aquela marca da laranja também. Da laranja é o meu, olha o bagaço. Ah, miséria. Acertou, miséria. Sabão de coco. Liza, liza, liza. Tipo... Co